São meus brinquedos, são meus brinquedos, cubos de aviões e caminhãozinho, a coruja pula, bola, quica, o martelinho faz tum-tum, o martelinho faz tum-tum. Olhe para essas formas coloridas. Essas são ovais, triângulos, quadrados, círculos, cruzes. Podemos construir uma torre com os quadrados. No topo, vamos colocar um triângulo verde. Isso é um anel amarelo. E isso é um anel verde. Vamos encaixar as formas nos pinos da base. Vamos pegar as formas verde. Forma as formas vermelhas e as amarelas. Agora, vamos dar o brinquedo para o bebê. Bebê, você quer brincar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.